Não tenho uma valida, sinceramente procuro fazer o melhor que posso, o melhor que sei, em prol da minha equipe, ou seja, neste momento bem fica a raciocínio nacional. Sei que às vezes ela se aceita um pouco, é complicado defender-la a bola, a bola vai a barra e entrar. Nesse sentido eu sinto que ela está contra mim. Mas de resto não, a gente, como eu disse, procuramos fazer o nosso melhor, a valida faz parte do jogo, os golos fazem parte do jogo, tem que haver golos e a minha maneira de pensar é que não importa se farei dois desde a minha equipe para o marco 3. Felizmente as coisas foram-me correndo bem, aos 15 anos já representava a seleção. Felizmente tenho vindo a ser assíduo na seleção, primeiro nas camadas mais jovens, em todos os escalões, e chegar ao Xénia, e estar neste momento é muito importante, ainda mais agora participar neste Mundial, que é o primeiro para mim. A questão é o seguinte, nós quando somos miúdos, principalmente os homens, hoje em dia pensam, veem o futebol como um objetivo, gostam de estar a bola e tudo mais. E também fazia parte deste leque de pessoas que gostava de jogar a bola, não pensei eu que fosse a valida, porque comecei como avançado. Queria fazer golos, os miúdos hoje em dia, se calhar há 90% deles que querem fazer golos, não querem saber da valida, se guardam isso. Vindo de uma semana, onde a equipa venceu, procuro fazer tudo o que fiz na semana em que é anterior ao jogo que eu venci. Veste a mesma roupa? Não, isso não, isso não. Estou a falar em termos de situações antes do jogo, da maneira como visto, o primeiro calça meia direita, a coisa meia esquece. Essas coisas assim, mas são coisas esquisitas na nossa vida, mas penso que todos nós temos uma situação dessas protegida. O primeiro mundial, há um sentimento de diferença. Sei que competições, tanto europeias como mundiais, dá sempre aquilo nervoso, por mais anos de carreira que tenhas. Mas este é o teu primeiro mundial. Exatamente. Felizmente estive já em dois europeus. Mundiais eu não tinha estado. Vai ser muito, muito gratificante para mim estar por dentro. Penso que o mundial é sempre mais difícil. Não estão só as equipas europeias, estão os melhores de todo o mundo. Esperemos fazer o possível, pensar jogo a jogo e fazer como fizemos no europeu cá em Portugal. Jogo a jogo, tentar obter os três pontos e tentar o mais longe possível. Se a gente quiser, com o valor de todos nós, da nossa seleção e dos imigrantes, que vai ser muito importante, não é? Poderemos fazer um bom campeonato do mundo. O mundial são as melhores equipas do mundo inteiro. Nós somos uma dessas equipas. Nesta ordem de ideias, tu és um dos melhores guarda-redes do mundo inteiro. Já pensaste nisso assim? Sinceramente, não me preocupo em pensar dessa maneira. Preocupa-me assim, como já referi, ser o melhor possível dia após dia. Ser o melhor no treino, ser o melhor no jogo. Trabalhar todos os dias para ser o melhor possível. Não procuro ser o melhor do país, não procuro ser o melhor do mundo. Procuro fazer o meu melhor e ser o que é o mais importante para mim.